Ok galera, estou aqui agora trazendo para vocês a versão 10 do jogo mais fantástico sobre economia que eu já vi na minha vida E sabe o que é mais legal? Eu tenho uma parceria com a Enlight Software, muito obrigado Enlight Software por isso Que disponibilizou para a gente um link com 40% de desconto, vou deixar aí na descrição para qualquer um que queira adquirir o jogo E agora você pode comprar com qualquer método nacional por esse link, tá certo pessoal? Só que tem mais, se você está assistindo esse vídeo aqui, há menos de duas semanas do lançamento, depois do lançamento dele Significa que além dos 40%, você tem mais 20% em cima, cara, o jogo está insanamente barato, Capital Slab com todas as DLCs para vocês Link aí na descrição, tá? Fica ligadíssimo porque cara, nunca vi uma coisa desse tipo Vamos lá pessoal, versão 10.0 do jogo, o que eu quero trazer aqui para vocês imediatamente? Primeiro, nós temos de cara português aqui como linguagem oficial do jogo, tá? Eles aproveitaram o mod que já existia lá no fórum do Capital Slab e trouxeram a tradução para a gente Então isso aqui é maravilhoso, é o primeiro ponto e tem vários outros pontos, tem muita coisa aqui para a gente falar E existe também um mod que adiciona futurismo ao jogo, sim, você consegue produzir robôs, consegue produzir inteligência artificial Cara, é muito insano, tá? Nesse primeiro vídeo eu quero mostrar rapidamente para você que talvez não conheça o jogo, do que esse jogo se trata Vamos lá galera, vamos começar um novo jogo, eu vou personalizar o jogo aqui Nós vamos com essa configuração aqui, eu tenho várias configurações aqui que a gente pode fazer Eu não quero entrar em detalhes de nenhum aqui, se você quiser pegar mais detalhes, cara Tem um trilhão de séries de Capital Slab aí no canal Dá uma assistida porque com certeza você vai curtir o jogo, tá? Vamos começar aqui Ok, e eu quero mostrar para vocês do que se trata o jogo Aqui eu poderia colocar algumas metas do jogo, eu não vou colocar nenhum, vou pular essa parte aqui E nós vamos começar um jogo legal, né? Esse é Capital Slab, olha que maravilha O que nós temos aqui na tela, pessoal? Nós estamos aqui na cidade de Kerber Além de Kerber, nós temos Crescent Valley Nós temos aqui também Beeman Nós temos ainda Lago Winnebago E depois Kerber de novo Ou seja, se nós clicarmos aqui, nós temos quatro cidades que é a configuração que a gente colocou ali O que se trata Capital Slab, pessoal? Basicamente, você é uma empresa Eu tenho aqui a Waka Inc, tudo bem? A Waka Inc Onde o Waka aqui é o CEO, diretor-presidente De 1990 até a atualidade Mas a gente começa em 1990, então acabou de abrir, né? E nós temos vários outros concorrentes aqui Se você reparar, tem a Concept Bright, a Revolver, a Quest Inc.ly e a Giant, tá? Então tem vários outros caras aqui que vão concorrer comigo Meu objetivo é ser mais rico do que eles Conquistar ramos do jogo e tudo mais, tá? Esse jogo aqui é insano, pessoal Por quê? Cara, dá para fazer muita coisa Dá para você investir no ramo de varejo Dá para você produzir itens Dá para você pesquisar e desenvolver coisas tecnológicas Dá para você investir em marketing, criar empresas de marketing Dá para você criar empresas de e-commerce Dá para você criar empresas de internet Dá para você simplesmente ser um extrator de recursos naturais Cara, é sério Dá para fazer muita, muita, muita coisa Dá para você ser banco Dá para você fazer seguradora Dá para você ser um investidor de mercado de ações Dá para fazer quase qualquer coisa, tá, pessoal? Mas vamos lá Eu quero mostrar uma estratégia aqui Que foi um dos motivos que me fez jogar Capital Slab Vamos lá, pessoal Primeiramente, deixa eu olhar nas cidades Eu vou olhar aqui a taxa salarial menor De todas as cidades É essa aqui de 52, aparentemente Então nós vamos ficar aqui O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou começar a abrir a minha empresa por aqui Acho que eu vou usar, inclusive, essa região aqui Não é uma ideia, tá certo? Vamos lá O que eu quero fazer? Primeiro Vamos construir aqui uma sede Eu vou precisar da sede Eu já vou abrir ela aqui de cara, tá? Vamos criar aqui a minha sede Perfeito Daqui a pouco nós vamos utilizar isso aqui Mas isso aqui é a sede da minha empresa Eu não precisaria ter criado ela Mas eu criei Porque nós vamos utilizar ela de fato, tá, pessoal? Vamos lá Eu quero aqui, inicialmente Eu quero criar duas fábricas pequenas Vamos colocá-las Aqui, eu acho Duas fábricas pequenas Nós vamos precisar E vou precisar de duas fábricas médias Na verdade, vou até precisar de uma terceira fábrica média também Deixa eu ver onde eu vou colocar ela Vou colocá-la Vamos colocar essa fábrica média aqui Perfeito, perfeito Nessas duas fábricas pequenas Eu vou setar elas aqui Para produzir, pessoal Vamos lá Processador É a primeira coisa que eu quero Que essa fábrica aqui produza Perfeito, ok? Na outra fábrica pequena Eu vou setar ela Para produzir uma outra coisa Que é componente eletrônico Nós vamos configurar essa fábrica aqui Para produzir isso Beleza Além disso Além disso, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Nós vamos investir no ramo de computadores Então, eu quero produzir aqui Computador de mesa Nessa fábrica Nessa fábrica aqui Então, a minha fábrica de computador de mesa Essa fábrica aqui Nós vamos setar ela para produzir impressora E essa outra fábrica aqui Nós vamos também investir aqui No ramo de comunicação Então, nós vamos pesquisar aqui Telefone celular Perfeito, ok? Legal Então, isso aqui, pessoal Eu vou até despausar aqui um pouquinho Não vou jogar da maneira ótima aqui Eu só quero mostrar para vocês Como que funciona Uma vez que eu tenho acertado essas fábricas Eu vou despausar aqui Despausar o jogo Coloquei aqui para andar o jogo Repare que nós estamos no prejuízo por enquanto Nós vamos ficar no prejuízo ali por um tempo ainda Daqui a pouco as coisas vão se conectar Segundo dia Nós ainda estamos buscando aqui Os itens que nós vamos precisar aqui Para começar a produzir essas coisas Começamos a comprar silício Precisamos comprar minerais químicos Compramos minerais químicos Compramos aço Estamos produzindo componente eletrônico Produzimos nosso componente eletrônico Perfeito Esse é o primeiro ponto Mesma coisa aconteceu aqui com o processador Nós importamos silício aqui do porto Eu não mostrei para vocês Mas tem uns portos de importação aqui Geralmente aqueles itens lá Eu sei que sempre tem Por isso que eu nem me preocupei em olhar Tá pessoal Mas temos portos aqui de importação e exportação Aqui próximo Então eu estou pegando esses itens dos portos E estou produzindo o meu item aqui Primeiramente eu vou diminuir um pouquinho O custo dessas coisas aqui Principalmente aqui da matéria-prima Matéria-prima aqui inclusive Eu gasto um centavo para produzir processador E estou vendendo as cinquenta dólares É muita coisa né Ok Primeiro Eu vou fechar isso aqui Para vender coisas somente para o grupo aqui Das minha empresa Não vou vender para fora Aqui eu já estou produzindo computador Mas provavelmente eu estou comprando o processador De fora Eu não estou comprando o processador de mim mesmo Então eu quero comprar o processador de mim mesmo Perfeito Componente eletrônico eu quero de mim mesmo também E o aço Bom, o aço a gente não produz Então eu posso importar fora Aqui no caso da impressora Componente eletrônico eu quero comprar de mim mesmo E plástico É plástico não tem como né Então é por enquanto é isso aqui mesmo Isso aqui eu vou vender somente para o grupo Eu quero vender isso aqui de cem Computador Nós vamos vender aqui de quatrocentos Não, dá para vender bem mais barato Talvez um pouco mais Vamos lá, duzentos e cinquenta É o preço que eu quero Duzentos e cinquenta, perfeito E os celulares aqui também eu vou vender de cem Não preciso mais do que isso Não, já é mais do que o suficiente Eu vou colocar um treinamento nesses caras Perfeito, perfeito, perfeito Ok E pessoal Eu poderia começar a viver disso Vender direto aqui da minha fábrica Daí alguém que trabalha no ramo de varejo Compraria esses itens meus E venderia aí Para o consumidor final Só que nós não queremos fazer isso né Nós queremos fazer um pouquinho diferente Vamos lá O que eu vou fazer aqui pessoal Primeiro eu vou setar isso aqui para venda Só para grupo Eu não vou vender para quem não seja do meu grupo Aqui das minhas empresas subsidiárias Sim, existem subsidiárias nesse jogo Depois eu vou mostrar para vocês E agora Nós vamos começar a setar aqui Eu simplesmente vou tirar os prédios da frente Para ficar mais fácil de visualizar Eu vou colocar aqui também Para a gente ver O pessoal passando O tráfico na verdade Aqui é o centro da cidade Nós vamos construir aqui pessoal Algumas lojas de varejo E qual loja de varejo nós queremos? Justamente loja de computadores Loja de eletrônicos Na verdade eu vou precisar de uma de cada né Loja de computadores e loja de eletrônicos Vamos lá Primeiro loja de computadores Aqui eu tenho um tráfico de 40 e poucos É alguma coisa interessante Aqui eu tenho 54 Eu estou olhando aqui tá pessoal Tráfico de consumidores Eu poderia colocar aqui A nossa empresa que teria 57 57 é um bom número Será que eu consigo mais? Aqui tem 51 57 também Tem 54 Aqui tem um 60 Tá, vamos pegar esse 60 aqui Vamos colocar nossos produtos aqui para vender Coloquei nossos produtos aqui Eu vou colocar um departamento de marketing aqui também Publicidade Tem marca própria Tem um monte de coisa que dá para fazer aqui tá pessoal Não vou entrar em maiores detalhes aqui por enquanto Colocar um mini treinamento aqui E vamos colocar pessoal Um pouco de propaganda E vamos investir aqui um pouquinho em propaganda tá Legal Então aqui na loja de computadores Nós estamos vendendo impressora, computador de e-mail E o nosso telefone celular por enquanto Tá ótimo, deixei Legal Vamos colocar uma loja de computadores nos demais locais aqui pessoal Então vamos lá na loja de varejo Loja de computadores Aqui aparentemente eu tenho um ótimo tráfego Daria 60 e poucos de tráfego ali Muita coisa isso Aqui 45 Aqui eu tenho 76 Uau 76 é insano Nós vamos comprar Da cidade atual a gente não tem né Vamos comprar de todas as cidades aqui Importar lá da outra cidade E vender aqui E vamos colocar também o ramo O departamento de publicidade Vamos conectar aqui E vamos ligar uma mídia pra fazer publicidade Já já vocês vão ver a maravilha que é isso tá pessoal Então aqui nós vamos colocar Deixa eu ver qual mídia que tá valendo a pena Essa aqui mesmo Investir aqui 20 mil nessa parada Colocar um pouco de treinamento Deixa isso aí por enquanto ok Então o lago Winnebago já está Vamos em Curby agora Aqui em Curby eu vou colocar uma loja de departamento Perdão Uma loja de varejo Nós vamos colocar justamente a loja de computadores E aqui eu tenho um lugar com 73 pontos É insano Aqui eu tenho 70 73 é insano hein 73 eu não sei se eu vou achar muito melhor que isso não 73 é muito bom Tá Vamos colocar aqui no 73 mesmo Vamos colocar cada um dos itens aqui Lembrando que eu tenho um dinheiro em caixa aqui Tá vendo pessoal Então eu tô gastando dele tá Vamos conectar esses caras E vamos colocar aqui justamente a publicidade Conectamos Vamos ligar uma mídia Uma mídia aqui que tá valendo a pena Essa aqui tem 41 pontos Ah 43 aqui tá melhor né 43 aqui de pontos de audiência Vamos conectar aqui Colocar um pouco de treinamento E tá ótimo E por último Não menos importante Vamos em Crescent Valley E vamos criar aqui também Nossa loja de varejo Loja de computadores Aqui eu tenho 54 pontos Cara aqui não vai ter muito lugar bom hein Aqui infelizmente eu não estou vendo lugar bom Quanto mais vermelho o terreno tá pessoal Mais tráfego de consumidor eu tenho E aqui eu realmente não estou achando um lugar Que seja insano não Aqui já estou ocupado infelizmente 33 de tráfego 45 Cara aqui realmente tá ruim Tá vamos aceitar esses 54 pontos aqui Cara tem 63 aqui tá 63 é melhor do que 54 Vamos pegar e pegar 63 Vamos colocar todos os nossos itens aqui pra venda Vamos conectar aqui e ligar nosso esquema de publicidade E aqui nós vamos justamente ligar uma mídia Essa aqui de 31 pontos de audiência Vamos colocar um pouquinho de treinamento E vamos investir aqui 20 mil nessa mídia aqui Tá legal Perfeito pessoal Então o que que eu vou fazer Eu vou despausar agora que eu quero mostrar pra vocês Aqui vai começar as vendas Vou colocar aqui bem devagarzinho 3 tá vendo Vai começar a acontecer vendas Os produtos chegaram aqui Os preços foram automáticos Eu nem mexi nos preços ainda tá E nós vamos começar a vender aqui tá pessoal Por enquanto a gente não tá vendendo ainda né A gente só colocou aqui A gente tá começando a anunciar As coisas estão começando a aquecer Tá certo Mas o ponto é que nós começamos a vender coisas aqui Olha só Esse lugar aqui começou a vender produtos também ó Pontuação geral do meu produto aqui em 19 pontos A cidade a pontuação geral é de 9 Então a gente começou a ter alguma coisa aí Legal Deixa eu pausar aqui um pouquinho Vou aproveitar e fazer uma outra coisa Antes que eu me esqueça galera Nós vamos aqui justamente nas ações financeiras E eu vou comprar o restante de ações Que está disponível pra venda aqui tá Vou comprar elas aqui Eu não quero deixar essas coisas aqui no mercado de ações não Vou comprar tudo isso aqui Isso aqui vai aumentar bastante meu preço Depois meu preço vai cair Vocês vão achar que eu perdi dinheiro Mas vai dar certo pessoal Vai dar certo Vou comprar tudo aqui Pronto Comprei tudo Então 100% das minhas ações agora são de fato minhas Vamos despausar Deixar essas coisas acontecendo Depois tem mais alguns investimentos aí pra gente fazer Que eu quero mostrar pra vocês tá Antes de mais nada Vamos aqui nas firmas que eu possuo Vamos lá nas nossas fábricas tá E olha só pessoal Nós estamos começando a tomar o market share Dos nossos produtos aqui O que é muito bom A gente começou bem básico aqui Com computadores Impressoras e telefones celulares né A gente está vendendo aqui pra um preço legal E lá naquela outra ponta Lá nas lojas de varejo Nós estamos vendendo pro consumidor final tá Então tem tudo isso aqui Acontecendo nesse momento E olha só Nós já estamos positivos pessoal Nós já estamos fazendo lucro aqui ó 300 mil de lucro E esse lucro está subindo tá Ou seja Já somos rentáveis O que significa que o nosso preço de ação aqui Vai se manter estável por um tempo Ok Então agora eu quero explicar O porquê que eu fiz a minha sede pessoal Porque eu só fiz ela ali E não fiz mais nada né Pelo seguinte Eu quero tirar proveito E eu quero mostrar pra vocês Uma das coisas que mudou No sistema do 10.0 aqui E que eu quero mostrar pra vocês Como que a gente lida aqui tá Agora na versão 10 Existe uma coisa que se chama Pontos de conhecimento E pontos de conhecimento Um dos das utilizações Tem mais utilizações aqui dentro do jogo Mas é que eu posso me dar habilidades aqui Eu posso melhorar o meu marketing Eu posso melhorar meu treinamento Meu desenvolvimento de matéria-prima Eu posso melhorar aqui por exemplo Pesquisa e desenvolvimento Enfim Tem várias coisas que eu poderia melhorar aqui Eu poderia melhorar isso aqui E instantaneamente ter 60% a mais de pesquisa e desenvolvimento Por exemplo Isso aqui é insano Ou eu poderia melhorar qualquer um outro ponto aqui O que que eu vou fazer pessoal Eu vou abrir dois departamentos aqui Na minha sede O departamento de Primeiro Recursos humanos E o departamento De Cadê De tecnologia Chefe de tecnologia É de tecnologia Ou é de operações Ah, eventualmente eu quero os dois Na verdade, né Primeiro vamos com tecnologia E eventualmente eu quero de operações Já já a gente vai colocar pessoas aí Primeiro Eu quero aqui no departamento de recursos humanos Eu quero ver os talentos disponíveis Na área de computador, tá Eu quero ver onde estão os melhores talentos Na área de computador E aparentemente Esses talentos estão lá no lago Winnebago Então vamos lá No lago Winnebago Através dos recursos humanos nós descobrimos isso, né Eu quero mostrar uma coisa pra vocês Exatamente aqui Nós vamos abrir um centro de P&D Tudo bem? Isso aqui é um centro de pesquisa e desenvolvimento E nós vamos abrir aqui um centro todo voltado pra produtos Tudo bem? E aqui nós vamos contratar pessoas que entendem de computador Tá certo? E agora, pessoal Nós vamos começar a pesquisar Pesquisa e desenvolvimento Sobre computadores de mesa E nós vamos trabalhar aqui por dois anos Na melhoria desse computador Então em dois anos A minha tecnologia de produção do computador Vai de 30 pra 81 Graças a isso aqui Só que não vai ser só isso, pessoal Porque ao invés de eu cuidar Dessa empresa aqui de P&D O que a gente vai fazer? Nós vamos lá na nossa sede Tá? E vamos contratar aqui Como CTO O cara de tecnologia Nós vamos contratar aqui Se bem que eu acho Que se eu colocar um chefe de operações É um chefe de operações Eu não consigo colocar lá Vamos fazer certo Vamos lá Eu vou procurar uma pessoa aqui Que tenha muita experiência Justamente em pesquisa e desenvolvimento Olha só Vamos achar aqui Uma pessoa que é muito boa De pesquisa e desenvolvimento Essa aqui tem 60 pontos Por exemplo Vamos ver se a gente acha mais Ah, aquela lá está contratada Não daria para a gente usar ela Vamos ver se a gente acha Alguém aqui, pessoal Olha só Olha só que maravilha Aqui tem uma de 70 A área Philips Como é que ela tem outros pontos aqui Pode ser que ela seja Meio cara Vamos ver Vamos ver, na verdade Se eu fosse contratar ela Como diretor de tecnologia Eu teria que pagar 4.200 Vamos ver se tem alguém Mais barato, pessoal 4.200.000 Na verdade 4.200.000 É muita coisa Essa aqui tem 60 pontos também Abigail Com alimentos Que ela é Especializada Tecnologia Seria 6.000.000 Essa aqui é pior ainda Vamos ver se a gente acha Outra pessoa aqui, pessoal Cadê? Pesquisa e desenvolvimento Aqui, 80 pontos A Ana Ramírez Isso é bastante coisa No produto de higiene pessoal E é muito boa de varejo também O que é bem interessante Então, se eu fosse contratar ela Como diretor de tecnologia 5.500.000 Ok Vamos ver se a gente acha Mais alguma coisa Até agora A melhor é a Ana Ramírez O Lee Vamos ver se o Lee aqui Ele é um bom Ah, inclusive em computador também Interessante, hein? Quando uma pessoa Com experiência de classe de produto Independente de pesquisa e desenvolvimento De tecnologia Dentro da classe de produto Aumenta 1% para cada ponto Então, ele tem 60 em computador Mais 70 de pesquisa e desenvolvimento É exatamente o cara Que a gente precisa, né? Ah, ele não dá Para ser contratado Porque ele é um investidor Ele é um investidor Ele, infelizmente É um investidor independente Que ruim, cara Tá, vamos procurar Outra pessoa aqui Deixa eu achar uma pessoa Bem legal aqui, pessoal Me dá um segundo Beleza, pessoal A melhor aqui Vai ser a Ana Ramírez mesmo Infelizmente é uma pessoa De produtos de higiene pessoal Mas, Iris Olha, Iris Vamos pegar ela E contratar ela Como diretor Diretora de tecnologia Então, contratamos ela aqui Sim, quero contratar ela Eu não quero que ela altere Projeto de P&D Ela pode alterar Contudo, o orçamento de treinamento Isso está tranquilo Perfeito E o que eu vou fazer, pessoal? Nós vamos justamente lá Na nossa P&D agora E vamos entregar Vamos delegar isso aqui Para a Ana Ramírez Então, todo o centro de P&D Nós vamos colocar ela Bom, agora Ela vai controlar Todos os centros de P&D E aqui, pessoal Se a gente olhar aqui Deixa eu até finalizar isso aqui E iniciar a pesquisa e desenvolvimento de novo Em computador Vamos ficar por dois anos Agora nós vamos ganhar 65 pontos Então, ao invés de ir para os 81 Que teria comigo lidando com isso aqui Nós vamos para 95 agora O que é insano Só dela estar aqui Certo? Ok Legal Muito bom, né, galera? Então, o que eu vou fazer mais aqui, tá? Nós vamos ainda Lá na sede agora E eu gostaria de olhar também Vamos olhar talentos Justamente na área De comunicação Cadê? Aparelho de comunicação Provavelmente vai ser no Lago e Nebago também O Kirby lá também está muito bom Tá em Kirby Eu acho que está um pouco melhor Bem parelho Bem parelho, mas Kirby é um pouco melhor Vamos lá em Kirby Ok? Aqui em Kirby Vamos colocar aqui um pouco mais afastado Nossos centros de pesquisa e desenvolvimento Vou montar dois centros de pesquisa e desenvolvimento aqui Vou botar um aqui e outro aqui Esse cara aqui Nós vamos justamente procurar Abrir um departamento de produto E aqui Nós vamos contratar pessoas de computador primeiramente Contrata todos aí Esses caras Nós vamos iniciar pesquisa e desenvolvimento justamente em impressora Por dois anos Tá ótimo Perfeito E o outro Nós vamos também usar isso aqui E vamos contratar pessoas de comunicação E aqui nós vamos iniciar pesquisa e desenvolvimento justamente no telefone celular Por dois anos Tá? Nós vamos de 30 para 131 Cara, isso aqui é insano E beleza Tá ótimo Então nós estamos melhorando agora Justamente os nossos produtos E isso aqui já é insano Outra coisa que eu poderia fazer também É olhar pesquisa e desenvolvimento Principalmente para os nossos chips aqui Tá? Vamos ver aqui se a gente acha Pessoal Vamos olhar talentos Provavelmente vão ser nos meus lugares Mas eu gostaria de talentos Para... Cadê? Semi-produtos Justamente Incurb tem com 87, 92 É, um Incurb e um em Lago e Nebago É a melhor opção que a gente tem, tá? Vamos lá Ah, então eu quero mais um centro de pesquisa e desenvolvimento aqui Aqui nós vamos contratar justamente Pessoas com produto Vamos contratar aqui pessoas de semi-produtos Vamos contratar todo mundo aqui E aqui nós vamos começar a melhorar componentes eletrônicos Pode ser por dois anos também Tá dois anos, né? Ok? Colocar um pouco de treinamento aqui Tá ótimo Ela cuida disso aqui Perfeito E lá em Curb Nós vamos contratar mais um centro de pesquisa e desenvolvimento Vou colocar aqui do outro lado da rua Também que vamos utilizar produto E aqui nós vamos contratar aqui pessoas Tá? Semi-produtos Vamos contratar todo mundo aqui de semi-produto E nesse caso aqui Nós vamos melhorar justamente processador Certo? Por dois anos também Ok Vou colocar aqui Galera, o que eu posso dizer é o seguinte Nós estaremos disparados, tá? Na questão de pesquisa e desenvolvimento de processador Só que tem mais um ponto que eu quero mostrar aqui pra vocês Que é onde esse jogo também brilha, galera Olha só Vamos olhar aqui Eu quero ver onde que sobra talentos pra computador E hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê Aqui em Curb tem essa galera de 81,656 Tá? Nós vamos lá em Crescent Valley agora Crescent Valley Perfeito Aqui em Crescent Valley Nós vamos abrir também um centro de pesquisa e desenvolvimento Poderia até abrir dois Mas nesse caso aqui eu vou abrir Vamos abrir dois, vai Acabou meu dinheiro Oh, no Tá bom Então na verdade a gente vai parar por aqui É, talvez eu vá à falência, galera Esqueci desse pequeno detalhe, tá? Mas qualquer coisa a gente emite um pouquinho de ações aí, tá? Vamos despausar então Esperar o dinheiro acontecer Tomara que a gente mantenha aqui as vendas Consiga manter aqui minimamente Uma coisa que eu acabei não fazendo Foi contratando uma pessoa Pra ficar regulando os preços pra mim, tá? Olha só Ups Vamos emitir um pouquinho mais de ação aqui Vamos colocar desconto em nenhum Nós vamos colocar aqui justamente 114, 2% de ações no mercado, tá? Emite aí Tá ótimo Isso aqui vai valer a pena, galera Porque nossas ações agora estão em 9 reais, tá? A gente comprou elas em 7 Alguma coisa Então Aí faz um dinheirinho pra gente no caixa E a gente consegue manter aqui O ponto, tá? Mas por enquanto nós estamos dominando aqui os mercados Tá super tranquilo, tá? De repente Talvez a gente nem consiga suprir Toda a nossa produção que a gente precisa aqui, né? Mas é isso Agora realmente é esperar Nos próximos 2 anos Nós vamos virar líderes aí Do mercado, tá? Com certeza A questão é ter dinheiro Dá pra ver, por exemplo Tem como a gente ver, pessoal Onde a gente tá liderando As vendas aqui Deixa eu achar aqui Me dá um segundo Olha só, pessoal Dá pra olhar aqui, ó Por exemplo Em Curb Tem alguma outra empresa Que tá tentando vender Computadores E tá tentando vender também Impressoras Tá vendo? Então tem que prestar atenção nisso aqui Pra não perder aqui Justamente a nossa O nosso market share, tá? Tem que prestar bastante atenção nisso E telefones também Aparelho de comunicação Também aqui na parte do varejo A gente tá perdendo um pouquinho Tá vendo? Então tem que prestar bastante atenção No caso de telefonei lá em Curb Crescent Valley tá tranquilo Beeman tá tranquilo E aqui no lago No lago Winebar Também tá tranquilo Lá em Crescent Valley Nós poderíamos começar A ajustar preços Deixa eu me lembrar Como que faz isso Acho que em detalhe de produto A gente pode ir em produto por produto aqui E olhar por aqui, né? Tá certo A galera tá vendendo 770 Com qualidade de 43 Então o geral dele fica em 19 Fica um pouco melhor do que o nosso, né? Aqui nós podemos então Diminuir um pouquinho o nosso preço Lá em Curb Justamente dos computadores Pra gente não perder Dinheiro, né? Então vamos lá Aqui nos computadores Nós podemos diminuir esse preço aqui Pra coisa de 640 Talvez até menos 598 Tá ótimo Telefone celular também Vamos até olhar aqui Como que tá a questão de telefones celulares A questão dos telefones celulares Lá em Curb A galera tá vendendo um produto Com qualidade de 70 Muito superior ao nosso O geral dele tá em 40, né? Tá, isso dos celulares Vai ser um problema Aqui O celular O geral é 40 Eu vou ter que diminuir bem O preço disso aqui Pra gente conseguir Competir minimamente 211 A gente vai ter uma pontuação geral De 45 Daí dá pra gente brigar Ok Mais um produto ali Que a gente vai ter problemas Pra vender Isso lá em Curb Deixa eu ver quem mais aqui Qual mais lugar Que a gente precisa Dar uma olhada, pessoal Em Crescent Valley Não, o que tá tranquilo Tranquilo, tranquilo É A principal competição Tá aqui em Curb As impressoras também A gente tem um pouquinho de De briga aqui Por preços Qualidade do produto De 64 Eles tão vendendo Por 315 O geral deles Tá 39 A gente precisa melhorar O nosso geral aqui Que tá em 22 Tá A impressora também A gente precisa Diminuir o preço Uau A gente vai ter que diminuir Bem o preço aqui A impressora Vai ser complicado aqui 47 Ok Pronto 46 Ok Vamos ficar com esse valor Aí mais ou menos E vamos sempre tentar Sobreviver aqui Tá, pessoal Eventualmente Eu vou contratar Justamente um CEO Pra que eu não precise ficar Ajustando aqueles preços Ali na mão Ajustar aquilo lá na mão É bem complicado Tá, pessoal Vamos deixar o tempo Passar aqui um pouquinho E ver o que acontece Pessoal Pra que eu não tenho que ficar Ajustando o preço aqui Toda hora Vamos contratar um CEO Tá E esse CEO Eu quero que ele Principalmente Entenda Tem habilidade no varejo Tá Então Esse é o principal ponto Que eu quero do CEO Essa mulher aqui Tem 80 pontos em varejo Meu Deus do céu Vamos ver se tem Alguém aqui em cima Que vale a pena Dar uma olhada Produtos fotográficos Com 30 Não Vamos com a Zhang Wei aqui Ela vai ser um CEO Muito bom Então Vamos contratar um diretor De operações Aqui Tá certo Quanto que ela gostaria 5 milhões É bastante coisa Mas vamos contratar ela Eu gostaria de Tentar maximizar o máximo possível De market share Inicialmente Acho que esse é o ponto Nós nunca vamos vender Abraço do preço de custo Isso está ok Sempre vamos procurar Mais suprimentos No nosso grupo empresarial Isso aqui está ok Buscar por melhores preços Melhores produtos Para vender na loja de varejo Também Com o próprio Dentro do próprio grupo Nós vamos sempre Preferir encomendar Dos armazéns Ao invés de fábricas Nós não temos armazéns Aqui Então isso aqui Não vai fazer diferença Mas isso está ok Venda interna Pode mudar se necessário O grupo vai sempre Substituir venda interna E vender produtos Venda interna Fábrica a custo Não Isso aí não E o orçamento Pessoal Nós vamos dar para ela Orçamento de treinamento Não vamos dar orçamento Para projetos de pesquisa E desenvolvimento E nós podemos dar Para ela o orçamento Também Para publicidade Está ok Ela pode ajustar isso aí Em cima dos Da Em cima Das publicidades Aqui das lojas de varejo E agora O que eu vou fazer É entregar Todas as lojas de varejo Todas as lojas de varejo Para a nossa CEO Vamos entregar para ela Os novos lojas de varejo Isso aqui E isso aqui Pronto Ok Perfeito Agora Deixa eu só Olhar uma coisa Aqui Agora que me Bateu A ideia Aqui Pessoal Que é o seguinte Está todo mundo Aqui com ela Ok Ok Então está tranquilo Eu provavelmente Essas ações Não Posso emitir um título Nossa O título está muito caro Também Emiti mais ações Aqui Vou levantar 557 mil Ok Beleza Olha isso A gente tem que sobreviver Aqui um pouquinho Ver se a gente consegue Segurar um tempo Aqui Galera Será que eu não vou Aguentar Eu vou falir Ok pessoal Esperei o tempo Passar aqui um pouquinho Para mostrar uma coisa Para vocês De novo Nós não estamos Jogando da forma Ótima Aqui Eu só quero mostrar Um pouco do jogo Para vocês O que eu fiz Pessoal Eu emiti Alguns títulos Aqui para o governo Essa emissão De títulos Aqui Onde eu estou pagando Uma bela taxa De juros Aqui Eventualmente A gente quer eliminar Esses títulos Aqui Mas eu emiti Aqui Um vou ter que pagar Em 95 Outro em 96 Justamente para a gente Conseguir sobreviver Aqui na operação Tá certo E o que eu fiz Nesse meio tempo Eu comprei As minhas ações Que estavam Aqui disponíveis Tanto as outras Pessoas que tinham comprado Eu comprei deles E tudo mais Então meu preço médio Agora por enquanto Nas minhas ações Não é dos melhores Mas eu tenho certeza Que o preço Das minhas ações Vai subir muito Depois de dezembro Por que pessoal Porque nós vamos Justamente Terminar As pesquisas Aqui Que nós tínhamos Setado Para Os nossos Produtos Então a gente Está em 93 94% Aqui Vou deixar o tempo Passar Nós já viramos Para lucro Nós estávamos Tendo prejuízo E agora nós já viramos Para lucro Que é muito maravilhoso Vamos dar uma olhada Aqui por exemplo Se nós olharmos O balanço Aqui No último No último ano Na verdade A gente já virou Positivo Viramos positivo 3,4 milhões Nós lucramos Então Nossa firma Ela está Lucrando Nesse momento O lucro anual Está em 6 milhões Aqui ainda Mas isso aqui Agora tende a mudar Por que? Porque nós já Viramos para lucro Olha só que maravilha Então vou deixar aqui Passar mais um pouquinho Assim que essas coisas Que forem pesquisadas Nós vamos virar Líderes de mercado Com certeza Olha só Temos um monte De coisa aqui Computador de mesa Está completo Então nós já subimos Eu vou deixar Eles continuarem Com aquilo ali Me ignorar tudo Está ótimo Deixa isso aí E agora pessoal Eu tenho absoluta certeza Que nós vamos conseguir Produzir um produto Com a qualidade Muito alta E eventualmente Também começar A tomar O market share Desses lugares Então vou esperar Passar mais um pouquinho Aqui Olha só O nosso lucro Subindo Pessoal Isso aqui vai ser maravilhoso Agora Nós somos donos Do market share Olha só Vamos sair do vermelho Aqui finalmente E vamos passar Para o verdinho Tudo por conta Da nossa pesquisa O que nós vamos Precisar fazer Já já Provavelmente Nós vamos precisar Justamente aumentar A nossa capacidade Olha só galera E olha o que acontece Com as nossas ações Começa A justamente Subir o preço Por isso que valeu Muito a pena Comprar Naquele momento Ao invés de deixar Tudo na mão Dos acionistas Que tinham elas aqui Então agora O que eu preciso fazer Eu poderia Tentar abrir Mais lojas De varejo Justamente Para a gente Distribuir melhor Nos nossos produtos E não ter Aqui concorrentes Para lidar Com isso Essa empresa Que já está lucrando Assim Insano Está insano Aqui o negócio Publicidade Aqui nos produtos Está ótima A gente só precisa Melhorar um pouquinho A parte de computador Mesmo Onde nosso market share Não está dos melhores Se a gente parar Para olhar aqui Pessoal Agora Na parte dos produtos Que nós estamos Produzindo Justamente nos computadores Olha só A qualidade Dos nossos computadores É de 93 O que é Totalmente insano Super superior Ao que a galera Agora está vendendo Eles estão vendendo A qualidade geral De 61 Nós estamos vendendo De 71 Então a chance Aqui De a gente ganhar O mercado É muito grande Provavelmente Nós vamos ter Que aumentar A nossa capacidade De produção Aqui Isso provavelmente Vai acontecer Então o que eu vou fazer Eu vou abrir Mais uma fábrica Poderia abrir Uma fábrica Grande Aqui Eu vou abrir Duas fábricas Grandes Uma Justamente Para Configurar Para computadores A outra Justamente Para configurar Para Impressores Perfeito Perfeito Vou colocar Aqui Um pouco De treinamento Vou colocar Aqui Um pouco De treinamento Então a fábrica Está aberta E provavelmente Isso aqui Deixa eu ver Se a gente está Comprando A gente mesmo Está tudo certo Impressor A gente está Comprando Os eletrônicos A gente está Comprando A gente mesmo Então está Ótimo Então isso Aqui agora Vai começar Justamente A fornecer Preços Para o nosso Sistema Estou vendendo Aqui De 249 Deixa eu ajustar Esse preço Para 249 Também Pode ser 252 Que seja E A impressora Que eu estou Vendendo A 125 Vamos vender Ela aqui A 125 Também Porque senão Vai ficar Ruim Tá pessoal Né 124 Que seja Está ótimo Tá Aqui a gente Já tem clientes Olha só A galera Já está Comprando Aqui E revendendo Inclusive Você está Vendendo Para o grupo Pera Esse cara Provavelmente Começou a Comprar Quem que é O seu fornecedor Não sou Eu mais Os caras Estão vendendo As minhas Impressoras Como Uma coisa Muito errada Aqui pessoal Grupo 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 Cara Você está Zoando É só Venda interna Não quero Vender para Esses caras Não Eu quero Liderar Essa parada Aqui está Ok É Com certeza Eu fiz Alguma bobagem Ali Eu estava Vendendo Para outros Caras Que não Eu Não Só Eu Vou Liderar Aqui O market Share E olha Só O que Aconteceu Com o preço Das ações Está subindo Só subindo Subindo Daqui a pouco Eu consigo Justamente Emitir Ações E pagar As minhas Dívidas Aqui Só com Com os preços Com os preços Da Ação Por causa Da subida Dela Aqui Então Maravilhoso A estratégia Está E galera Uma coisa Que eu não Mostrei Para vocês Deixa eu Mostrar Aqui Rapidinho Aqui na sede Deixa eu Ver aqui Nos bancos De talentos De novo Justamente Na parte De computador Vamos ver Onde tem Bastante Gente Qualificada Nós Teríamos Pessoas Qualificadas Lá em Crescent Vale Que é a última Coisa Que eu Quero mostrar Para vocês Eu não Quero Encerrar Esse episódio Sem mostrar Para vocês Nós Vemos Aqui No centro De pesquisa E abrimos O centro De pesquisa Aqui E colocamos O centro De pesquisa Para produto Ok Vamos contratar Aqui justamente Pessoas De computador Por enquanto Perfeito Nós Podemos Começar A pesquisar Novos Produtos No nosso Caso Nós Começarmos A pesquisar Isso Aqui Em 2,82 Anos Quase 3 anos 33 meses Praticamente Nós Vamos Descobrir A produção Como que se Produz Notebook Se eu olhar Aqui no guia Do produtor O notebook Ele está aqui Mas eu ainda Não consigo Produzir Porque ele ainda Não foi Inventado Está vendo Então por isso Galera Que é super Importante A parte De pesquisa E desenvolvimento Dentro Desse jogo Então com isso Aqui Nós com Certeza Iremos Conseguir Liderar A produção Do mercado De notebooks De computadores E tudo mais E seremos Os líderes De market share De tudo Então isso É super Importante Para a gente Olha só Nós já estamos Faturando Absurdo Se eu olhar Aqui Justamente Nas minhas firmas A sede Está dando Um pouco De prejuízo É normal O centro De pesquisa Está dando Prejuízo Mas as fábricas E as lojas De varejo Estão dando Muito dinheiro Está vendo Uma coisa Que eu acabei Não fazendo Foi deixando O meu CEO Abrir novas Novas lojas De varejo Isso é uma das coisas Que geralmente Eu gosto De deixar Acontecer Mas é isso Isso aqui Foi um pouquinho Da ideia De Capitalist Lab Para vocês O que eu vou fazer Eu vou encerrar Esse episódio E provavelmente Eu vou trazer Mais um episódio Mostrando o mod Justamente Do futuro Aqui para vocês Uma coisa Que eu quero comentar É Existem zilhões De séries De Capitalist Lab Aqui no canal Existe uma série Onde eu repliquei O que seria O mercado livre Existe série Onde nós fomos Para o mercado imobiliário Onde eu construí E vendia Lotes Prédios E coisas desse tipo Existe série Onde nós fomos Banqueiros Onde nós fomos Seguradoras Cara Tem série de Capitalist Lab De tudo quanto é jeito Eu só quis mostrar Um pouquinho Do jogo para vocês Eu sei que o start Aqui foi um pouquinho Conturbado Mas aqui já deu Para vocês terem Uma ideia Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Do Aka E cara Se liga Link Para comprar Capitalist Lab Com muito desconto Aí na descrição Um grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau